O Evangelho nos convida a seguir o exemplo de João Batista, que foi um fiel servo de Deus, que deu testemunho da verdade, que se humilhou diante de Jesus e que o indicou como o salvador do mundo. Ele nos ensina a reconhecer a nossa necessidade de conversão e de receber o batismo do Espírito Santo, que nos dá a vida nova em Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículos do 6 ao 8 e do 19 ao 28. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.